Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Eliane, no canal de YouTube. Vou fazer parte dessa família que você também. Mas antes de começar esse vídeo, já peço pra vocês, ó, deixe seu like, se inscreve aí no meu canal, ative o sininho pra receber notificação de novos vídeos, gente. Compartilhe e comente nas suas redes sociais com os amigos. Hoje eu vou fazer com vocês esta delícia. Vamos pra ver, gente? Ó, o que nós vamos fazer hoje. Bora lá fazer, gente? Gente, a receita de hoje é bolo de chocolate. Pra essa receita nós vamos estar utilizando uma xícara de chá de achocolatado, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, de 200 também, 1 xícara de chá de açúcar, 4 ovos inteiros, 100 ml de óleo, 200 ml de água morna, 1 colher de sopa de fermento em pó, gente, e 1 pitada de bicarbonato de sódio. E pra essa receita, gente, nós vamos utilizar o liquidificador. Primeiro aqui os ovos, o óleo, o amorno, e o açúcar. Agora nós vamos estar batendo por uns 2, 3 minutos. Ah, tá, e o chocolate também, gente. O chocolatado também. Vamos bater por uns 3 minutinhos. Aqui o meu outro bolo de chocolate, a receita é diferente, eu não confundi. Então nós vamos bater tudo agora, daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês, tá? O segundo processo. O segundo processo. A gente vai estar acrescentando o líquido, que eu bati por uns 3 minutos. Farinha. Um bolo bem fofinho. Esse friozinho, um bolinho de chocolate, é tudo de bom, gente. E aí Delícia de bolo. Então, gente, fala de onde vocês estão me vendo. Eu tô aqui em São Sebastião, Litoral Norte, São Paulo. E vocês falam de onde vocês estão me vendo, até onde tá chegando o meu vídeo. Se vocês estão gostando das minhas receitas, deixe seu like aí, gente. Compartilha com os amigos. Ativa o sininho, tá? Pra receber as notificações de novos vídeos que eu estarei fazendo. Vocês vão estar me ajudando muito, gente. Tô precisando muito de ajuda de vocês, meus amores. Se não crescer, aparecer, gente. Ajuda aí, gente. Por favor, né? Eu amo vocês, gente. Eu amo fazer vídeo pra vocês. E a massa vai ficando bem homogênea. Esse bolinho não precisa de batedeira. Tem o que eu faço direto no liquidificador, mas essa receita aqui é diferente. Ela também não vai leite. Vocês repararam que não vai leite? Só ali a água quente. Gente, a receita aqui pedia duas xícaras de farinha de trigo, mas eu achei que ficou muito mole a massa. Acrescentei mais duas colheres de sopa. Aí, aumenta, né? Pra duas xícaras, mais duas colheres. Será que vai ficar bom? Aumenta aí o bicarbonato. Esse bolo aqui, gente, eu vou estar recheando ele com com coco ralado. Aqui, tá, tá. Eu fiz uma cocada com o coco que eu fiz naquele vídeo. Ai, tô fazendo uma bãs, gente. Aí, eu vou usar pra fazer o recheio desse bolo. Vocês vão ver, gente, que delícia. Agora, eu vou colocar na minha assadeirinha e levar pro forno. Eu vou despejar aqui, gente, pra levar pro forno. Meus amores, agora eu vou levar pro forno. Quando tiver pronto, a gente volta, tá bom? Beijos, ó. Até lá. Calda. Tô utilizando aqui, ó. 200 ml de leite, duas colheres de sopa de farinha de trigo. Uma colher de sopa de margarina. E uma caixinha de leite condensado, tá, gente? Vou tá abrindo ele aqui. Já volto. Mais o chocolate, né, gente? Como é que eu vou fazer calda de chocolate pra bolo de chocolate sem chocolate? Aqui eu vou pôr cinco colheres de sopa de achocolatado. Tode. Eu vou fazer essa calda, gente, e eu volto mostrando pra vocês, tá, meus amores? Gente, ficou tudo assim com o forno. E sai essa belezura. Agora eu vou esperar ele esfriar pra desenformar ele e rechear. E comer e cobrir ele. Gente, agora que eu já desenformei ele, vou tá recheando ele com uma caixinha de creme de leite e um pouco de... É só o açúcar e o pouco mesmo. Não tem muito condensado nela. Pus três quadradinhos daquele lá, gente. Aqui dentro. E olha como ficou essa massa, gente. Fofinha. Uma delícia, gente. Vou misturar aqui. Isso é pra quebrar um pouco do doce da cocada. Apesar que aqui não tem mais um. Aqui não tem leite condensado nessa cocada. É um bolinho bem simples, mas bem gostoso, tá, gente? Agora eu vou tapando aqui assim, ó. Dá pra fazer também na assadeira quadrada esse bolo. Vocês viram, gente, que bolinho simples, né, de fazer? Comer puro também, se quiser, tá, gente? Fica a critério aí de cada um. O meu aqui eu quis pôr um... Fazer uma graça nele, sabe? Deixa eu cair aqui dentro, ó, aqui. Fica muito bom. Vou pegar aqui a parte. Coloca aqui em cima. Agora eu vou cobrir com... Aquela calda que eu fiz, gente. Falei que eu ia fazer, né? Nem mostrei pra vocês, mas eu já fiz. Gente, essa cobertura aqui não é aquela cobertura de... Tipo brigadeiro, não, tá? Que é um creminho que eu faço. Isso daqui serve tanto pra recheio quanto pra cobertura. E não é aquela cobertura de cobrir o bolo pra... Confeitar o bolo, né, assim, pra festa, assim, pra... Família mesmo, gente. Bem simplesinho. Minha filha tá contando com o meu bolo de chocolate. Falei, vou fazer. E eu fiz esse. Só que essa receita aqui não é minha, viu, gente? Copiei ela da internet. Mas é só o bolo. Eu recheio é meu e a cobertura também. Uma delícia esse bolo. Pelo menos a cobertura e o recheio. Mas a massa também ficou boa, né, gente? Vocês viram, né, que a maciez tá até brilhando. Agora eu vou jogar uns granuladinhos aqui em cima pra dar um charme. Aí vocês me dizem, né, o que vocês estão achando do meu bolo. Vou pegar um granulado aí e tirar uma foto dele. Pra postar no YouTube. Tá dando pra ver direitinho, gente? Agora eu vou tacar um granuladinho aqui por cima. Fazer um charme. Vocês estão gostando, gente, da minha receita? Comprei esse granulado aqui, ó. Mas eu não preciso fazer granulado assim, colorido. Quer dizer, de duas cores, né? Eu joguei todo aquele recheio aqui dentro do bolo. Ficou tipo um bolo vulcão. Tá bom, vou tacar um granulado pra não ficar muito berrante o meu bolo. Então, meus amores, agora é hora do sacrifício. Bora lá experimentar? Ver se ficou bom? A propaganda foi boa, né, gente? Vamos ver se ficou bom mesmo. Agora, gente, nós vamos partir essa delícia. Olha que maciez. Vai ter ficado bom, né, gente? Nossa, que fofinho. Tá tendo um bolo vulcão. Nossa, que delícia, gente. Olha só, gente, que delícia. Vamos pra ver aí. Olha só, né? Olha aqui, gente, ó. Vamos provar, gente, essa delícia. Vamos provar, gente? Olha só, que delícia. Muito bom. Pra quem gosta de bolo, pra quem gosta de doce, chocolate, ó. Excelente, gente. Faz aí na casa de vocês. Tenho certeza que vocês vão amar essa receita. Vou experimentar mais um pedacinho só pra vocês ficarem com vontade, meus amores, de fazer na casa de vocês, tá bom? Hum, que delícia, gente. Meus amores, essa foi a receita de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Me despeço por aqui. Fiquem em casa, fiquem com Deus. Faz aí na casa de vocês esse bolo, que eu sei que vocês vão gostar. Pro final da semana, uma delícia. E não esquece de deixar meu like. Se inscrever aí no meu canal, tá, meus amores? Beijo, ó. Tchau, fiquem com Deus.